Ela tá gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela pode valer, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bonde da Ropi Tá botando pra poder Ela quica de... Ela pica de quatro, ela vai no pau Ela tá gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela pode valer, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Ela tá gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela pode valer, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau É Vuk Vuk É Vuk Vuk O que é o ponte do ar no fim? Tá botando pra foder Ela que é o ponte do ar no fim? Tá botando pra foder Ela que tá gostoso Ela que tá gostoso Ela que fica de frente Ela que fica de frente Ela pode margar Ela pode do ar no ar É Vuk Vuk É VUC, VUC É VUC, VUC Vai, 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 vai